A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20, que acontece em junho deste ano, foi tema de reunião hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e representantes do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. A repórter Daniela Almeida está no Palácio do Planalto e tem as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Na reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, foram propostas formas de aumentar a produção de energia limpa, como eólica, solar e hidrelétrica. No Brasil, essas modalidades correspondem a 85% da geração de energia no país. Durante o encontro, o ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, destacou o papel de destaque do país, papel de liderança do Brasil na Rio Mais 20, que é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizada entre os dias 16 e 19 de junho, no Rio de Janeiro. Durante esse encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil precisa aproveitar a oportunidade para propor uma nova modalidade de crescimento mundial, já que não é possível falar em desenvolvimento sustentável sem falar na adaptação a mudanças climáticas. Nós teremos de fazer propostas encarando o mundo, encarando o fato de que tem milhões e milhões de pessoas sem acesso às condições mínimas de vida. E hoje, por decorrência da crise internacional, nos países desenvolvidos, tem milhões e milhões de pessoas perdendo seu direito, perdendo seu emprego. Nós vamos ter de ser capazes de fazer essa junção. A junção entre o econômico, entre o social e o ambiental. entre nós vamos crescer, incluir, proteger e conservar.